Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar de um tema, assim, sabe? Que antigamente, pra muitos, era uma coisa de nerdão, mas que hoje em dia é cool. Então, tipo, talvez você já saiba do que eu tô falando, né? Geeks! Se eu fosse bom de edição, eu botava um geeks aparecendo aqui. Mas eu não sou bom de edição, então fique imaginando um geeks. Coisas geek, assim, sabe? Hoje em dia as coisas geeks estão fucking em alta. E... como assim, poquinha? Bom, todo mundo assiste... tá, não todo mundo. Mas quase todo mundo assiste, por exemplo, Game of Thrones, Flash, Arrow, Demolidor. Ahn... assiste os filmes da... da... porra! Da Marvel. Tá ansioso pra Batman vs Superman. Curtiu pra caramba a Arlequina de Esquadrão Suicida. Todo mundo tá curtindo o mundo geek. Até cosplay mesmo começou a fazer. Então, tipo assim... O que antigamente era pra nerdão, bichão, fudido... Hoje em dia é coisa cool, mano. Por exemplo, esse meu casaco do Jake. Uma puta símbolo. Pop do caralho. Mas será que antigamente seria? Será? Pokémon era. Mas ninguém ficava dando com camisa de Pokémon ou tal. As pessoas gostavam de Pokémon. Mas elas... Não... Sei lá, sacou? Hoje em dia as pessoas são mais hardcore. Nas coisas que antigamente se você fosse hardcore você era um nerdão, bichão. E eu fico feliz. Por quê? Porque esse geek é foda, bichão. Olha isso aqui, porra. Eu acho que... Muito disso começou com os Vingadores. Porque eu lembro... Eu tinha Tumblr. Eu tenho Tumblr. Eu lembro que... Quando lançou Vingadores... Eu tava meio foda-se. E eu curtia mais a cultura asiática, né? E aí... Meu Tumblr explodiu. Cheio de Vingadores. Cheio de unha. De guria. Dos Vingadores. Eu fiquei tipo... Mano... Uá... Explodiu. Mil pendons assim. Vingadores. Aí eu... Mano... O que que tá de errado? Tá que Tumblr já tá famoso assim. Mas... O que que tá de errado? Aí... Bum. Eu saio do meu quarto. Todo mundo falando de Vingadores. Todo mundo usando camisa de herói. Eeeeee! Caralho. Começou aí. Começou aí. Acho que... Assim... Eu nunca vi um anime ser tão bom assim. Muita galera gosta de Naruto. Pokémon. One Piece. Mas... Nunca foi tão bom. Tá ligado? No máximo um casaco Pikachu assim. Mesmo assim. Ah... Mas... Hoje em dia. O mundo geek tipo... North America. Tipo... Heróis. Tá. Tá. Bem... Saca. Muita gente compra camisa. Sabe porra nenhuma. Não sabe que o Batman se chama Bruce Wayne. Não sabe o que é Gotham. Não sabe o que é Coringa. Tá. É meio difícil não saber o que é Coringa. Se você não sabe o que é Coringa. Puta que pariu, né? Mas... Isso acontece pra caralho. As pessoas não sabem de nada. Poxa. Eu só assisto filme. Eu sou Pozner. Bom, você só gosta dos filmes. Você não é Pozner. Mas... Convenhamos. Você fica querendo ser aquele, tá ligado? Que fala pra caralho. Que acha que sabe pra caralho. E só viu filme. E aí você é meio Pozner, cara. Vai pra caralho. Vai pra caralho. É, mas eu só assisto no filme. Não, não vai se foder. Vai se foder. Pô, inclusive League of Legends, mano. Você vê aí, sei lá. Pessoas que nem jogam. Nem fucking jogam. Coreia. Querendo fazer cosplay, tá ligado? Isso é meio... What? É tipo... Antigamente, pra você ser fodão. Você tinha que andar de skate. Você tem que andar de skate. Você tinha que... É, não é. Mas você tinha que ser maroto. Hoje em dia, se você curtir umas paradas geek sim, demonstrar tal, você já é meio maroto. Tá ligado? Nem que isso seja totalmente verdade. Mas pra muitos é, saca? Por exemplo, na minha sala, tem ninguém muito assim não. Poucos. É. Eu sou meio turista na minha sala. É. Bom, enfim. Eu perdi a mãe de fazer vlog, mas... Eu tô fazendo um vlog sobre isso, então... Vamos continuar falando sobre isso, em entretenimento. E... Vocês nunca repararam que quando o McDonald's mais vende McDonald's de empresa, porque tem um tema geek lá. Tipo assim... Pokémon. Uh! Hora de aventura. Uh! Ahn... Desenho. Do Cartoon. Uh! Uh! Ah! Meu Deus. Enfim. Todo mundo compra. Eu lembro que eu vi uma mulher de... Trinta anos. Por aí. Comprando. Mario. Pra ela. E não era pra filho, pra... Não sei o que. As amigas dela da cidade e por aí, estavam comprando, tá ligado? Então, tipo... Viva o mundo aqui. Uh! Eu tô... Eu tô meio... Eu tô meio sei lá. Eu tô meio avano. Eu não sei o que falar. Então. É isso aí. Ah! Me julgue. Eu não tô sabendo fazer vlog. Uh! Uh! E o... Bem. Ok. Ahn. Eu tenho muita coisa, né? Jovens Titãs. Caralho. Jovens Titãs é demais. Enfim. Bom. O vlog vai ficar pra aí. Porque eu tô muito, sei lá, né? Eu tô muito apagado. Então. É isso, galera. Uh! Deem seu like. Se vocês puderem. Se vocês puderem divulgar também. Eu agradeço. Um coração pra quem fizer isso. E... Um beijo. Um queijo. E... Eu fui. Tchau. Tchau.